O presidente Lula voltou a criticar Israel pelas ações na faixa de Gaza. Em evento do Ministério da Cultura, ele pousou para fotos com a bandeira da Palestina. O presidente Luiz Inácio Lula da Silva participou da Conferência Nacional da Cultura na noite de segunda-feira. O poeta Antônio Marinho subiu ao palco para fazer o discurso de abertura, em que pediu o fim do genocídio em Gaza. Pelo fim do genocídio! Aplaudido pelos presentes, ele levou a bandeira palestina para tirar fotos ao lado do presidente e da ministra da Cultura, Margarete Menezes. Em seguida, no discurso, o presidente voltou a criticar Israel, citando a repercussão de sua declaração na Etiópia, quando comparou as ações na faixa de Gaza ao Holocausto. Como eu sou um cara católico e creio em Deus, e eu acho que Deus escreve certo por linhas tortas, ao tempo a gente vai provar que eu estava certo. Eu estava certo. O povo palestino tem o direito de viver, de criar o seu país. Você não pode, você não pode fazer o que foi feito, anunciar comida e mandar torpedo, mandar bala, mandar morte para aquelas pessoas. Nos bastidores, a diplomacia internacional se movimenta em torno de um cessar-fogo. O presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, expressou um pouco de esperança de conseguir a trégua antes do Ramadã, mês sagrado muçulmano que começa no domingo. Os israelenses têm cooperado, está nas mãos do Hamas, declarou. Mas as declarações do grupo extremista esfriaram os ânimos do Ocidente. No Líbano, uma das lideranças do Hamas, Osama Randam, acusou a proposta dos Estados Unidos de farsa política, apoiando uma trégua apenas temporária. Em mais uma crise neste conflito, o governo israelense chamou de volta o embaixador do país nas Nações Unidas para consultas. A ONU divulgou um relatório com evidências de ataques sexuais do Hamas durante o ataque terrorista de 7 de outubro. Israel acusou o secretário-geral António Guterres de não tomar as medidas necessárias, o que foi rebatido pela organização.